Tá cansado, achei bonito não é meu? E aí O Nip, ele está cansado Cansado Vem ir ai de pé vai quebrar? não é nada não é não de pé lá é um cobre essa pedra vai esmagar ele e tem que subir para cima sobe bicho sobe para cima sobe vai embora vai subiu vai 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 Aaaaaaah! Fui! Opa garoto, olha galera, unhinha, unhinha, saiu do sol Opa, ainda não, ainda não é muito nada Aí galera, unhinha, baraba, aí garotinho, calma, calma, calma Bichinho linda aí galera, que show Vamos soltar esse aqui, ver se vem mais algum galera Tava com a superfície, calma, 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 vou te soltar Vou soltar essa garotinha de baixo primeiro Soltou, como que eu vou lá de cima agora? Lá achei chefe É isso, é galera Tá aí pra vidinha Cuninho lindo Aí garoto Onde é que ele se escondeu ali galera? Vou botar Pode mandar arremesso ali, ver se sai mais algum Vem lá Vem lá garotinho Vem lá Vem lá Calma 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 aí garoto, calma, 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 não se escapa Vamos sair primeiro Esse galera, não tá saindo os pitelos não Vem lá Esses aqui ó, eu tô satisfeito É, garotinho Lindo Daí agora há pouco eu levei dois atrás da isca Mas era maior Vem lá bravinha aí ó Que bicho lindo Já soltei a isca Aí Tem que olhar uma vez pra vocês E aí, calma, calma Calma, calma Tem que olhar mesmo A vida é garoto, vai A isso Jogo galera Vai te pegar a isquinha aqui ó Vai pegar a isca aqui ó Vamos pegar ali ó Grava 77 cor transparente, a água está bem limpinha, botei ela e começou a sair um estuconarezinho aí.